E aí meus amigos, Marshall Classics na área de novo com vocês aqui na segunda parte de The Dig, nós estamos fazendo o Detonado aqui no canal, primeira parte já está aí, jogaço da LucasArts Adventure aí, ponta e clique, né? Eu trouxe Full Throttle e agora estou trazendo também o Detonado, The Dig, que é um grande jogo, né? Que eu já joguei há muitos anos atrás, fiz o review aí, está no canal também, e nós estamos fazendo o Detonado agora, então acompanhe comigo. Só que antes da gente continuar a nossa saga aqui, mandando o nosso abraço aí para o nosso amigo Ricardo Games Brasil, é o Ricardo aí que a gente está sempre aí nas lives, né? Ele tem um canal de lives, galera, para quem não conhece, conteúdo retrô de primeira, ele faz alguns vídeos lá também, mas o foco dele mais é lives aí, uma live na segunda feira, no domingo, ele tem um segundo canal também que ele faz uma jogatina assim a qualquer hora, então assim, muitas vezes a gente está lá participando com ele lá, de várias jogatinas que ele faz, muito gente boa, cara, então eu aconselho você que se não conhece o canal do Ricardo, vou deixar o link aí na descrição, entra lá, cara, e a gente vai estar lá, vira e mexe, a gente está lá com ele participando lá das lives, e é muito bom, cara, então me indica aí para vocês o canal do Ricardo, se vocês não conhecem, vai lá, e qualquer hora a gente se encontra lá, ok? Então a gente está aqui, gente, quase dentro do asteroide Atila aqui, aqui foi descoberto algumas projeções aqui, a gente está vendo que a coisa não é simplesmente um asteroide, e vamos continuar a nossa saga aqui com o comandante Boston Law, e vamos ver o que vai dar aqui, cara, vamos ver o que dá aqui, projeção estranha, placa metálica, o que a projeção estranha não é natural, sim, mas o que ele está fazendo aqui? Muito bem, vamos ver se ele investiga aqui, que eu não lembro mais se ele fala alguma coisa, Rick, eu gostaria de saber o que essas projeções estranhas são, eu tomo fotos para análise, muito bem, Rick, eu gostaria de saber o que essas projeções estranhas são, eu vou ficar, ah tá, vou ter que, vou ter que cavar aqui com essa pá aqui, mano, antigravidade, se ele falou isso é porque ele está afim de descobrir também, haha olha aqui, Rick, isso não pode ser natural definitivamente não, uma pedaço metálica, definitivamente um artifact um artifact? Mas quem poderia ter colocado algo assim esse em um túnel? sim, sim, acho que é claro, ondeところ Atila veio, foi alguém lá, Sim, poderia ser parte de algum tipo de mensagem? Como o que o que NASA colocou em Voyager? Se é uma mensagem, eu não entendo. Qualquer coisa, nós temos que dizer em Houston imediatamente. Negativo, Robins. Eu estou acolando a segurança total até agora. Você tem que ser loucada! Você me diz que todo o tempo você quer ser um membro de uma missão. Eu tive que ter pedido secretos ao longo para olhar qualquer signo de presença alienígena sobre essa rock. E agora que nós descobrimos, minhas instruções são claras. O que eu quero ouvir de vocês agora é que eu entendo, Commander Lowe. Eu entendo e concordo, Commander Lowe. Não há nada a ser ganado de uma mensagem primária. Robert. Eu entendo, Commander Lowe. Ken. Ken, Lowe aqui. Eu vou te ver, boss. Diz Houston que eu disse que Attila é um real homem. O que? Isso é um tipo de risco? Apenas diga-lhes, Gordon. Você vai receber protocolos de comunicação em breve. Oh, legal. Isso é como um código secreto. Apenas agradecer, Cora. Você é o único no Congresso que sabe algo sobre isso. Houston diz que as mensagens são recebidas e eles transmitem novos códigos. Estamos voltando ao trabalho aqui, Ken. Lowe aqui. Bom, então parece que tinha protocolos, né? Caso ele descobrisse se tinha alguma coisa alienígena. Então quer dizer que a inteligência lá já estava sabendo de alguma coisa. Ou provavelmente, né? Vamos ver o que ele vai falar. Se não funcionar, dá um empurrão mais forte. Você vê que o brinque está louco para descobrir o que tem aí. É o mecanismo, né? Esse aqui. Com certeza. Deixa eu ver o que é mais aqui. Aqui tem mais uma. Vamos cavar. Aqui tem... Isso aqui é o kit, né? A caixa de ferramentas. Aprestei mais alguma. Opa, pequeno poço. Ah tá, aqui gerou, né? Opa, tem mais uma aqui. Vamos cavar. Colocar o ameaçar numa garrafa, mas não numa rocha, né? Vamos apertar esse aqui também. Aqui é o número 3. Ele desapareceu. E por último. Aqui é o último. Não, se ele falou que é o último é porque não tem mais nenhuma, né? Aqui é o último. Bem, nós fizemos. O que é que é que fizemos. Formou um túnel aqui. Vamos entrar nele para ver o que tem, né? Um todo enxerido, né? Vamos lá. Bem, aqui não tem nada. Vamos com você, comando. Tão louco! Tão louco, mano. Tão louco, mano. Estático, deve ser toda essa roca. Estamos fechados, devemos voltar para fora e chamá-los? Não, eles podem sentar por um pouco mais de minuto quando a gente pôr em volta. Bom, então vamos aqui... Então... Pedestal... Hum, aqui tem o puzzle... Deixa ele vai lá... Hum, vamos colocar aqui... Pegar esse aqui... Pegar esses aqui que estão mais longe... Lembrando ele... Daquele filme gravidade... Ele voando para lá e para cá... Não mano, vamos pegar esse outro aqui agora... Falta só mais um... Falta só mais um... E a última... Vai dar coisa boa... Seja bem... Seja bem... Seja bem... Seja bem... Eu fui para o espaço. Eu fui para o espaço. Eu me sinto que alguém me tornou em uma vez em uma vez. É um pouco difícil de se mover agora. Isso é porque nós temos a gravidade. A gravidade de planetas. Nós não estamos dentro do asteroide. E a pressão é igualdade. Há uma atmosfera. Podemos respirar? Nos suits estão comprando isso automaticamente. Aqui nós estamos. Sim, é pelo menos o que é 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 o que é. O que é o que é? Eu digo que nós vamos sair e salvar o resto de oxigênio para o que é o que é o que é o que é o que é. Se tiver um que é o que é. O que é o que é o que é? Hum, surpresa, surpresa. Attila foi uma espécie de espécie de espécie de todo o tempo. Uma espécie de espécie de espécie de luz. Nós não estamos em nosso próprio sistema solar. Nenhuma planeta que a Terra tem uma atmosfera como essa, e isso não é a Terra. After so many years of bad TV shows and crackpots with phony pictures. Here is the real proof. Here is the real proof. There is alien life. Load of cockpit, over. Load of payload, over. Yeah, I'd say we're out of range. We're out of range. Way out of range. Eu não vejo nenhum alien que vem para nos reunir Por tudo que nós sabemos, talvez tenha sido um milhão de anos desde que essas pessoas enviaram a Atila e eles, há muito tempo, morreram Eu não sei sobre você, mas eu não peguei um alimento Ou eu não peguei um pão Bem, poderíamos olhar e aprender o que podemos sobre esse lugar. Podemos estar aqui um tempo. Hummm Só falam um pacote de jato Eu não acredito que não vai precisar de mais nada aqui Isso aqui, plataforma Hummm, agora aqui gente é descobrir, né? Muita coisa Vamos nessa clareira aqui Where are you going, Lo? I was gonna check for water or some way out of here I think we should remain together Fine, follow me This is no longer a space expedition Lo So I am the obvious leader I, 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 I Fine Whenever we need to dig something up, you can use a shovel In the meantime, our first business is to survive Our second task is to get home We need to work together and I'm still the commander of this mission You don't know anymore about surviving on an alien world than I do Bossen is right, Ludger He is the one with experience and survival And we need someone in command This is no time for a foolish power struggle Alright, I'm afraid For now Brinco vai trazer problema Bom, ta cheio de interrogação Então E então vamos Vamos aqui primeiro Do you think we could climb this slope? No use, it doesn't go up all the way to the top The engravings on this wall Are they writing or decoration? You're asking us? There's nothing here Let's see if he goes up here No Muita coisa agora eu já não lembro Mesmo review que eu fiz Opa Falei errado Pode sair É Esqueça mesmo Muita coisa que eu Mesmo que eu já joguei no review Já não lembro Porque o review eu já joguei faz muito tempo Que eu fiz o review Então Vamos ver aqui Vamos lá Tem um bicho ali velho Não só plantas Mas criaturas também Eu não sou um archeologista Mas eles parecem como bone para mim Mas eles não estão mentindo onde o animal morreu Mas eles não estão mentindo onde o animal morreu Eles foram colocados aqui Marcos Um grave? Best guess E agora uma casa para aquelas coisas ratas Tem uma pá né Deixa eu cavar aqui galera O que? O que? O que? O que? O que? Você vai destruir o site Eu não estou fazendo archeologia agora, Brink Estou procurando algo para nos ajudar a ir embora O seu nome vai viver sempre Como o herói espelho espelho Que destruímos dados preciosos No primeiro site de archeológico Isso é melhor do que ter o meu nome viver sempre Como o comandante de uma expedição Que desapareceu e nunca foi ouvido de novo É Ih, os dois já estão começando a entrar com treta Já Ele está brigando com ele Que ele vai destruir o local Ele quer procurar alguma coisa Vou sair Pelo jeito eu posso pegar um osso aqui Beleza Ossos Peguei isso aqui Pegou Isso é lento, mas se sente forte como o osso Tão forte Aí ó Já está no meu inventário aqui O osso Né Presa Se tem mais alguma coisa Maxilar O que você acha? Foi essa a escala de uma pessoa sentiente? Ou um pet Ou uma espécie de perda? Eu não sei Mas eu tenho certeza que ele está morto É uma forma estranha A boneca ainda parece forte Hum Isso aqui vai precisar Para poder Provavelmente cortar alguma coisa Tá vendo? Duas coisas que eu já achei aqui Lembrando galera Que o jogo está em português Por isso que anima Realmente gravar e mostrar Para o pessoal que gosta Quer acompanhar a história Ossos Acho que agora não tem mais nada Aqui não deu sinal nenhum Então acho que é só isso Tem que fazer por enquanto Vamos para o próximo local Que é essa aqui Opa Uma nave Fantástico Olha Opa 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 Está vivo Parece que alguém não Deve ter sido aqui Vamos esperar que eles Que são paixosos Ou do interior do seu navio. Toda essa raça? Corrosão? Talvez os animais tenha mudado as coisas. É difícil saber o que estamos procurando. Deixe-me olhar. Tente não distorcer nada. Esse aqui é a Brink. Foi lá, procurou. Pensei que ele ia falar alguma coisa. Esse aqui nada. Pio suspenso. O que? Isso foi uma brincadeira, Lowe. Oh, sim. Ha! A risada dele. Que isso, cara? Fantasmo? Olha só. Olha só. É maravilhoso. Muitas mudanças. Algumas mudanças. Algumas mudanças. Algumas mudanças. Algumas mudanças. Na próxima vez, eu sugiro tirar uma corda. Não, não. Eu estou feliz que você fez. O que foi isso? Não foi uma descobertura de elétrica. Uma descobertura de elétrica. Talvez seja um tipo de descobertura de computador. Talvez para os alienígenas que pilotaram esse navio, ele enviaria alguma informação significativa. Mas para mim, isso significa absolutamente nada. Bom, deixa eu pegar esse negócio aqui. Não, deixa eu pegar o fio primeiro, que já está aqui, né? Beleza. E o bastão gravado. Estava não, meu fio. Deixa eu lembrar aqui. É uma corda, engravidada. Cinco formas geométricas. Só isso. Muito bem, então. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Arca? Espera aí. Deixa eu abrir isso aqui, ué. Não estou vendo nenhum tesouro. Alguma coisa. Pega então. Uma bola aqui, mano. Ah, eu acho que isso aqui é tipo uma bússola. Deixa eu ver. Marca. Então eu peguei. Exterior. Tá. Eu peguei tudo que tinha que pegar, galera. Vamos voltar. Obo. Os processos. O motor. Não me diga. Vamos embora então. Acho que eu já fiz tudo que tinha que fazer aqui. Bom, agora já foi tudo. Vou voltar pro tabulado aqui. Opa. Uai, mostrou alguma coisa aqui. E isso, velho? Opa. Pode ser vivo. Ou pode ser algum tipo de automática de guiação. Nós nos atingimos no navio, e agora está nos dirigindo. Você quer dizer que esse é o último rosto de uma homografica de guiação? Ou a autoridade de porto. Talvez ela nos diz que estamos sob arrependimento. Venha tranquilo, ou os lazeres nos atingirão em 15 segundos. Devemos. Talvez você pode pensar que isso é engraçado. Mas a última coisa que eu preciso é algum garante que me dá as malas. Se eu queria dar-lhe as malas, eu diria que seria o gosso de um alíeno longa morto. Como você sabe que não é um gosso? O que? Você acha que isso é onde os alíens acabam de morrer? Se isso é, então esse lugar melhor ser o inferno, porque certeza não é minha ideia do céu. Agora você está começando a dar-lhe as malas. Bom, agora deu um pequeno edifício aqui, coisa que não tinha no primeiro. Vamos cavar, né? Eu vou ver se eu posso encarar o caos. Talvez há algo aqui. Sim, talvez algo que vive nesse caos. As falências dos expertos. Tô tirando pouca, pouca terra, mano. Onde está? Onde está? Eu acho que isso é uma abença e, durante a anos, o vento se fizesse com sandos e arroz. Aqui, eu vou ver. Sim, isso é certo. Você provavelmente está certo. Isso significa que o ground é trechoso. Pode ser um pouco de água lá. Commander, acho que é hora de um arqueologista fazer o arqueológico. Eu estou acostumado a lidar com deslizadas. A shovel é sua, Brink. Só cuidado. O ground é bastante instável. Minha feet kept sinking. Minha treinamento é de ser cuidadoso. Não de se encargar com armas que brilham. O cara é meio... Finalmente, um bom uso para o meu treinamento extensivo. O cara é meio petulante, né, velho? Não! É completamente! Não! O cara é meio petulante. Ai! Não! Brink! Eu não consegui chegar em tempo. Não consegui. Isso aconteceu muito rápido. Podemos ir lá. Quanto tempo é quebrou? Olha como o arqueológico torna uma rampa. Segue-me. Já era Soco É Verdade Nós somos adultos responsáveis Podemos ter sido todos nós E não há coisa que você pode ter feito para evitar isso Mas eu... Para perder barriga e só estamos aqui Olha Você não pode manter a minha segura e eu não pode manter a você segura Então não há razão para nós ficarmos juntos A probabilidade de voltar para a Terra é melhor se nós trabalharmos separadamente para descobrir o lugar Eu não gosto de ideia de dividir Por que? Sim 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 Isso é verdade A mulher está sendo mais sensata Apesar de querer separar mas tudo bem Então você está em comando Até então Adios Tchau Sayonara Peter Zane Escreveram Escreveram cião Cara É Sim Todos os meus testes psicológicos como criança disseram que eu não trabalhava bem com outros Então 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 Isso é o que parece que a falta É Não adianta você ficar se culpando não A casa caiu para o Brink O que é que ele pegou ali? Ah pá Ixi Bom galera Vou encerrar por aqui O Brink A casa caiu para ele Morreu E Vamos ver o que vai dar agora no terceiro episódio aí de The Dig Acompanha comigo a história que tem muita reviravolta louca nesse jogo É muito legal Assim O jogo não tem muita ação Ele é mais mistério Quebra-cabeça E história Se você não curte né Então Vai ser meio difícil mesmo Mas se você curte Continue aí E não esqueça Deixa o seu like Para ajudar na divulgação do canal Fortalecimento aí E Até a próxima